Veja, Shin. Esse pedaço... é o pedaço de Adel. O pedaço de Adel? O que é isso? Ei, feche a porta. E? Essa porta não é só que você não está. Não é só que eu não estou. O que é que eu não estou? Você quer que eu tenha... Você quer que eu tenha... Você tem que pagar o dinheiro. O que você quer dizer... Eu acho que é muito bom para você. Como você vai abrir a porta? O que é isso? O que é a porta? Acho que... Espera. Onde está mais uma porta. Vamos. O que é isso? O que é isso? Uma mulher... Uma mulher... Assim... Ah, não é verdade. É o Senhor do Senhor. O Senhor do Senhor? Seu Huy? Cozado! Você não vai me atacar! Por que? Então, você tem que pensar no meio. Tanto que eu não vou perder. Eu vou manter o caminho que você vê. Xinh, eu vou dar uma falta de dinheiro. Xinh! Por que você se matou? O que é isso? O que é isso? Sein! O que é isso? 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 O que é o queеро suportes? É? Não é? Sempre... Sempre desde o tempo... Não é? Não é? É o que é o dinheiro? Eu acho que está chegando perto de Arquidia... Ah... Aqui é... Aqui é... É... É um lugar... Em um lugar... Nós vivemos com os seres humanos... E... Nós... É um lugar de nós... É? É isso? É isso? É... 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 Seve que eu estou INITingly... Teve este período por dentro... É... Você... É... Está19 Ergebnis... É o meu sangue porque ela at Leon hatcham... É... 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 É o meu cath比如 comigo... É... Eu me lembrei... eu sou a ele... Isso é muito difícil! Todos estão aqui! Todos estão aqui! Não é isso! Eu estava morto! Eu não tenho que morrer! Você não tem que morrer, você não tem que morrer, você não tem que morrer, você não tem que morrer Rex, eu tenho um pedido Eu vou me levar para o楽園 O楽園? Você não está aqui? Aqui é um mundo de lembrança Aqui é o mundo de nós, esse mundo de lembrança Isso é um grande abraço O mundo de lembrança Tem que morrer, o mundo de lembrança Ele está no fundo do mundo. A recordação? Parece uma espécie de espécie. Mas não é. Eu não estou morto. Não pode ser capaz de me ajudar. Eu vou dar a minha vida. Eu vou te dar um pouco. Então, você vai voltar. Eu sou o meu... o autor do Senhor. O autor do Senhor? O autor do Senhor? O que é isso? O que você está fazendo, Lex? Aqui é a casa do templo de Hominas. Sim. Você está realmente? Lex, eu sei que você está pensando. Eu sei que você está entendendo isso. Sim, se você está chegando aqui, é o seu destino de Alstos. Você está perdendo a morte da terra. Eu não tenho medo de ir para o futuro. Então, você está decidindo. Vamos lá. Vamos lá, Lex? Eu vou levar o Hominas. Eu vou levar o Hominas. Obrigado, Lex. Eu vou levar o meu coração. O que é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.